Meio dia em ponto, uma ótima tarde para você que está acompanhando o programa da comunidade. Gente, olha só, esse é o período em que a nossa preocupação redobra com relação ao calor. E principalmente os cuidados dentro de casa também tem que ser uma atuação constante de quem está dentro das suas casas, de quem mora aí dentro das suas casas. Então é importante principalmente tanto com residência, com casas, quanto com pontos comerciais. Olha só o que a gente vai trazer para você agora. Um incêndio atingiu uma casa na noite dessa terça-feira, ali na Praça 14, na rua Afonso Pena, bem ali perto do Hospital Universitário Getúlio Vargas. Ninguém ficou ferido, mas olha só o que tinha lá. Coloca na tela. A casa fica em frente ao Hospital Universitário Getúlio Vargas e segundo o corpo de bombeiros, todos os móveis e eletrodomésticos foram queimados. O fogo começou por volta das sete e meia da noite e ainda não se sabe o que pode ter causado o incêndio. No local também funcionava uma lanchonete. O corpo de bombeiros considerou o incêndio de grandes proporções. Agora olha só, tá vendo como é que foi feia? As imagens foram feias, gente. Olha só, um incêndio realmente preocupante. Graças a Deus que o corpo de bombeiros atuou rápido. Em 15 minutos conseguiu controlar ali o incêndio, mas foi um susto. Tudo que tinha dentro da casa se perdeu. E aí a gente lembra aí do incêndio que a gente também noticiou na semana passada, do kitnet e que o proprietário do kitnet, o rapaz que morava no kitnet, que alugava o kitnet e morava lá, perdeu tudo também. Perdeu a geladeira, perdeu o condicionador de ar, perdeu o fogão, perdeu tudo. Nessa casa também não foi diferente. No local funcionava uma lanchonete, o que acende aí várias suspeitas com relação ao que motivou esse incêndio, as causas desse incêndio. Se começou na lanchonete, se começou na casa, na residência. Isso tudo vai ser aí um trabalho para a perícia, para saber, afinal de contas, qual foi o início desse incêndio. Mas, acima de tudo, graças a Deus que ninguém ficou ferido e só deixa para a gente os cuidados que a gente precisa ter em casa, que devem ser aí redobrados. 12 horas e 2 minutos, eu vou sentar aqui com a Mara Augusto para a gente conversar sobre essa nova aí, essa situação das lâmpadas incandescentes que a partir de hoje não são mais fabricadas, né, Amaral? Nem vendidas, né? As lâmpadas de 60 watts. Você lembra da lâmpada de 60, aquela incandescente? Você não lembra, Amaral. Que durava às vezes um mês, dois, né? Acho que duravam mais, era três meses. O problema não era só queimar, mas principalmente o consumo, né? Você sabe que o princípio da lâmpada incandescente de 60 watts é o mesmo de quando ela foi descoberta, né? Do monofilamento que aquecido ali por conta da corrente elétrica acabava ficando incandescente e tudo mais. Era o mesmo princípio. Hoje isso mudou bastante, graças a Deus, porque a gente fala tanto de fornecimento de energia elétrica. À medida que a população mundial vai aumentando, a gente tem que criar soluções alternativas para dar conta de tanta demanda. E uma delas diz respeito à energia, ao uso consciente da energia elétrica, que começa no momento em que a gente vai mudando e que vai aproveitando a tecnologia, como, por exemplo, a de lâmpadas do tipo LED. Essas são bem mais econômicas. Eu me lembro bem da mamãe tentando trocar a lâmpada na hora que ela queimava, que a gente sempre tinha um monte lá e sempre queimava os dedos ali, porque a lâmpada estava muito quente. Aquecia. Fazia demais, fazia muito calor por causa da utilização da lâmpada, o que desencadeava o uso de outros eletrodomésticos, como o ventilador, o condicionador de ar, por causa daquele calor todo que a lâmpada passava. Coisa que a lâmpada de LED também não tem. Então, assim, não tem esse calor todo na lâmpada. Você falou do calor, e o calor é uma das formas de dispersão de energia. Exato. Ou seja, uma das maneiras ali, você não consumia a energia só com a luz, mas você perdia a energia também por conta do calor. E dava um abrigo de amaral lá em casa, se a gente esquecesse essa luz acesa. Meu irmão, papai ameaçava, mamãe ameaçava apagar a luz com estilingue, com a pedra, de tanta revolta que dava por causa da luz acesa, para ter uma ideia. O problema acabou, né? Acabou o problema, não existe mais, a partir de agora não tem mais essa lâmpada, não. Vamos ver aí o que o nosso mercado oferece como alternativas, né? E muita gente já está usando, viu? Coloca a reportagem aí na tela. Em tempos de crise, é preciso pensar em novas ideias para economizar na conta de luz. As lâmpadas são responsáveis por 20% do gasto com energia durante o mês. Se na sua casa os equipamentos são do estilo incandescente, é melhor ter atenção. A partir do dia 1º de julho, fica proibida a comercialização de lâmpadas incandescentes de 60 watts. Já as lâmpadas com potências de 15 e 40 watts deixarão de ser produzidas, mas continuarão a ser comercializadas por mais um ano. As incandescentes de 100 e 75 watts já deixaram de ser vendidas no ano passado. Essa medida foi imposta através de uma portaria estabelecida pelo governo federal. Para o Inmetro, mesmo que as lâmpadas incandescentes sejam mais baratas, elas se tornaram obsoletas. No entanto, outras opções estão disponíveis no mercado. Se você já sabia que a lâmpada fluorescente é uma opção para redução do consumo de energia, é porque ainda não conhece a lâmpada de LED. Feita com componentes eletrônicos, ela é a nova queridinha dos consumidores. Em quase toda a casa de Vilásio, as luzes são do novo modelo, mais econômico. Ele conta que reduziu consideravelmente o preço na conta no fim do mês. Depois que eu passei para LED, ficou muito mais iluminado, é uma iluminação mais limpa e não transmite calor. A redução é em torno de 30%. Para o gerente desta loja, especializada na zona centro-sul da cidade, as vendas da nova lâmpada aumentaram no último ano. A procura dela é muito grande, pelo fato de ela ser muito econômica. Ela é um pouco cara, mas o custo dela, em tempo de duração, ela é muito maior. Em média, uma lâmpada LED custa de R$ 12 a R$ 26, enquanto uma fluorescente vale, em média, R$ 8,50. O consumo de uma lâmpada LED vai diminuir, vamos dar um exemplo, comparando com a lâmpada fluorescente compacta, de 15 watts para 7 watts. Além da eficácia, a lâmpada sai na frente também na questão ambiental. Ela pode ser descartada para reciclagem, demanda evitada de recursos naturais não renováveis. Esse é um outro sentimento, é uma outra perspectiva, outro viés ambiental. Mesmo com as lâmpadas eficientes, não há outro jeito melhor de economizar energia que o consumo consciente. O bolso e o meio ambiente agradecem. O pessoal brincou comigo cedo, que a gente trouxe essa reportagem também no boletim, e eu no final da reportagem disse, apague a luz. Aí o Ricardinho, que é a gaiata, veio de lá de dentro e disse, mas se apagar a luz, ninguém vai ver nada. Meu filho, eu estou apagando, eu estou mandando apagar a luz, quem esquece a luz acesa, né? É aquela velha história. Saiu do ambiente, acendeu a luz, saiu do ambiente, apaga a luz. Porque lá em Casa Amaral é uma peregrinação, viu? Uma peregrinação. O bolso agradece, principalmente o bolso agradece. Quando a gente fala da tecnologia de lâmpadas de LED, a gente também está falando de economia, e economia direta, direta mesmo. Porque até a fluorescente, a compacta, a PL, todas essas lâmpadas que a gente conhece aí, que já são bem mais econômicas e duráveis, com relação à tradicional lâmpada incandescente, elas também dispersam muita energia na forma de calor. Elas continuam esquentando. A lâmpada de LED não tem esse pré-requisito, que também dispersa. E além, é claro, de toda a durabilidade. Vale a pena fazer o investimento. Aliás, Marcelo Asmar, é isso que a Prefeitura vem fazendo com relação à iluminação pública da cidade. É o uso da sua contribuição de energia elétrica, que você contribui mensalmente na sua conta, que vem sendo investido para mudar essa matriz de iluminação pública da cidade. E isso é excelente, excelente que aconteça. Porque é um investimento que se faz hoje e que daqui a pouco se terá um retorno para fazer novos investimentos. Mas eu queria também que essa iluminação LED chegasse nas zonas mais periféricas da capital. Pois é, Amaral, tem que chegar, né? É uma economia... O problema, sabe qual é? Que eu fico imaginando... Tem que chegar logo a iluminação pública, pelo menos. Não, tem um problema sério, por exemplo. A gente fala de comunidade aqui, e aí, por exemplo, chega a iluminação LED em uma rua lá do Jorge Teixeira. Mas ainda tem a figura do espírito de porco que pega uma baladeira e pá, quebra a lâmpada. Porque prefere a rua escura, porque na rua escura dá para fazer outras coisas. Dá para fazer a bandidagem, né? Dá para fazer a bandidagem. E aí tem que... Eu falei baladeira para não dizer o próprio revólver, porque baladeira é do meu tempo, né? A baladeira que eu tinha falado lá no início da conversa. É um absurdo. A gente precisa trazer uma série de conscientizações e, principalmente, se preocupar, sim, com esse serviço, que é a iluminação pública, a iluminação pública e econômica, mas falar também de problemas da comunidade. A gente sempre conversa aqui. Ontem nós entramos aí ao vivo com algumas ruas ali da Zona Leste que já estão sendo trabalhadas, mas a gente não vai parar de falar das ruas que estão inacabadas, não, né, Amaral? Exatamente. Vou até esticar as pernas aqui para mostrar para você a situação complicada que vivem moradores do Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Observe que lá os trabalhos começaram. Trabalhos de reestruturação, infraestrutura, asfaltamento, tapa-buracos, colocação de tampa de bueira. O problema é que isso ficou pela metade e não acabou. E quando isso fica desse jeito, é uma tormenta para o morador que não sabe se a obra vai continuar ou se vai ficar daquele jeito para sempre. E é essa situação que tira a paz desses moradores do Cidade de Deus, ao ponto de eles ligarem para a equipe do programa da comunidade e a gente ir lá, ver de perto o que está acontecendo. O resultado é a reportagem que você acompanha na tela quando chegamos a 12h09. Solta aí, diretor. Aqui na Rua Santiago, os problemas não são os buracos. A rua até que está asfaltada, mas os bueiros estão nessas condições. Só que, enfim, na minha casa são dois bueiros, né? Aí a gente tem medo de eu sair para trabalhar, que eu trabalho com 66 anos, tenho várias crianças aqui, no caso, vocês viram meus desde pequeno aí. Aí eu tenho medo de chegar e não encontrar mais minhas crianças em casa, né? A calçada não existe e a falta de saneamento básico dá dor de cabeça aos moradores. Porque não chegou meio fio próximo às nossas residências. E na Rua Santiago, são mais de seis bueiros, sem tampa, né? Então isso é uma preocupação para nós, que somos mãe, né? Que temos responsabilidade com nossos filhos. Se na Rua Santiago já é difícil, imagina para os vizinhos da Rua São Lucas. Segundo os moradores, a Semif veio aqui há quatro meses. Iniciou as obras, mas o trabalho ficou assim, todo pela metade. Essa moradora teve a casa invadida pelas águas do esgoto, após uma chuva. E segundo ela, é recorrente. A minha casa alagou, minhas coisas foram tudo do fundo, eu fui fazer reclamação, eles disseram que não podiam fazer nada. Aí quando terminaram o serviço, foram embora, até agora nunca vieram terminar de fazer o serviço. Está nessa situação. Todas as ruas já foram prontas, essa aí está nessa situação assim. Além da falta de iluminação no local, os moradores reclamam da coleta de lixo e da conscientização dos moradores. Quem mora aqui na Rua Santiago, deixa o seu lixo na frente, O carro vem, passa e leva, né? E muitos não descem, né? Só vão por causa da rua que ainda não está terminada até mesmo, está asfaltada, e colocam na esquina. E aí depois que o carro passa, os cachorros rasgam o saco. E enquanto os trabalhos não são finalizados, o jeito é ter paciência. Olha, é o prolongamento da Rua Santiago, exatamente num ponto crítico, que é essa ladeira. A obra começou e não terminou, as outras ruas estão asfaltadas. Mas se não termina essa obra, é um problema grave. Aquele bueiro que você viu destampado aqui no fim da rua, ele vai ficar aterrado, de tanto barro que vai... Olha só, está aqui o bueiro. Está aí na imagem o bueiro que está destampado. Tem que concluir. E eu espero que nesse período de verão, que acabou a chuva, essa obra seja concluída. E eu espero mais ainda. É que no relatório do Distrito de Obras, esta obra aqui não esteja como concluída. porque esse é um problema crônico. A gente chega na comunidade para acompanhar ali a denúncia do morador, do cidadão, e aí o morador costuma dizer para a nossa equipe, várias vezes nós já ouvimos isso aqui no programa. O morador relatar o seguinte, não, mas eu já procurei o Distrito de Obras, e lá a nossa rua está como concluída. Mas que absurdo, sem tamanho. Alô, Seminf, vamos concluir a obra da Rua Santiago. Tem uma informação aqui, tem uma informação, e graças a Deus, como você está colocando aí, não está dada como concluída, não. Ainda bem, é uma boa notícia que a gente traz aqui, porque eles estão dizendo aqui que as vias São Lucas, São Cristóvão, São Tiago e São Marcos, do bairro Cidade de Deus, não possuíam infraestrutura nenhuma, como pode ser visto, como a gente está conferindo aí, você aí de casa também está conferindo aí nas imagens, né? E que eles fizeram essa primeira obra aí, que muita coisa precisa ser feita, mas que ela já está no cronograma de obras. Inclusive, todos esses bueiros aí devem fazer parte daqueles 6 mil que estão sem tampa, com toda certeza, foram levantados e as tampas já estão sendo providenciadas. E espera-se que é lá no Cidade de Deus as obras aí sejam incluídas nessa primeira quinzena, junto com as outras obras do Jorge Teixeira, que a gente tem mostrado aí. Então, os 16 distritos de obras estão trabalhando para trazer toda essa reforma e esse aparato aí, principalmente para as ruas do Cidade de Deus. Amaral? Eu me dou por satisfeito. Ainda bem, né? É, eu me dou por satisfeito. Todos nós, né? Inclusive, o pessoal Não, eu estou esperando você chamar aquela outra notícia. Aquela outra notícia? É, eu vou chamar agora. 12 horas e 13 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, a gente vai trazer mais informações para você. Não se esqueça que você também pode ligar para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Nós andamos aí pelos shoppings da cidade, quando a gente vai lá pagar o estacionamento, tem aquela legislação lá com o mandato de segurança deferido lá pelo nosso Tribunal de Justiça, né? Lembra que a Câmara dos nossos representantes aí da lei acabaram trazendo aí uma legislação que prevê o estacionamento fracionado. Pois bem, o Tribunal de Justiça decidiu ontem sobre essa legislação e o que a gente vai ver agora, quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Fred Rocha na tela. Olá para você que acompanha o programa agora. A lei do estacionamento estava valendo desde o dia 31 de julho de 2013, mas ontem ela foi julgada pelo Pleno do Tribunal de Justiça. Por 11 votos a 8, os desembargadores decidiram que a partir de agora os estacionamentos podem cobrar pela hora em vez do modo fracionado. Apesar disso, os 30 minutos iniciais continuam sendo gratuitos, mas nós encontramos estacionamentos privados aqui no centro da cidade que cobram pelos primeiros 15 minutos. Quem pediu a derrubada da lei foi a Associação Brasileira de Shopping Centers que disse que o município é incompetente para julgar os direitos dos consumidores e que isso seria a função da União. O autor da lei, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Wilker Barreto, disse que respeita a opinião dos magistrados, mas espera uma notificação para que a procuradoria possa recorrer da decisão. Fred Rocha para o Agora. Essa notificação vai ser pelo Diário Oficial Eletrônico, pelo Diário Oficial Eletrônico, que aí todos os envolvidos no processo serão notificados pelo programa do Tribunal de Justiça que vai dar essa notícia para todo mundo e a partir daí vai começar a contar prazo para poder fazer os recursos para quem estiver interessado em ter por recursos. Mas infelizmente a gente continua com essa legislação de que a gente tem que pagar de acordo com o que foi estabelecido por cada estabelecimento comercial como hoje já funciona e como hoje a gente já tem que fazer esses pagamentos independente do tempo que a gente fica lá dentro do estabelecimento comercial. A gente vai trazer mais informações para você que está aí do outro lado 12 horas e 16 minutos a gente vai trazer informações aí sobre a operação da polícia uma pessoa foi presa suspeita de pedofilia aqui no Amazonas e quem vai trazer as informações para a gente no detalhe aqui na tela é Amaral Augusto. Aqui na capital uma pessoa foi presa e outros três mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A operação Moicano da Polícia Federal acontece simultaneamente em 13 estados e no Distrito Federal para combater o compartilhamento de pornografia contendo imagens de abusos sexuais a crianças e adolescentes. As investigações começaram em abril do ano passado e terminaram com uma grande operação que já identificou 50 pessoas que fazem este tipo de compartilhamento no Brasil e outras 70 no exterior. Moicano é um dos suspeitos identificados durante a operação que liderava este tipo de compartilhamento de pornografia infantil. A gente está trazendo essas informações no balanço da operação da Polícia Federal para trazer esse combate incessante à pedofilia ao crime de internet tudo isso que a gente está trazendo para você e principalmente trazer essa atenção hoje em dia toda a inteligência da polícia está trabalhando incessantemente para identificar essas atuações criminosas que acontecem pela internet e acontecem também em vários pontos da cidade é importante que as pessoas fiquem atentas principalmente nesse combate Amaral. Olha Marcelo eu vou aproveitar o gancho agora aqui no estúdio em relação a essa operação da Polícia Federal que diz o seguinte essas pessoas não compartilhavam e não compartilham porque boa parte delas ainda não foi preso não estão respondendo pelo crime de pedofilia 50 no Brasil identificadas diretamente outras 70 em outros países formando aí uma rede internacional de compartilhamento de imagens observe bem o que é isso compartilhamento de imagens contendo cenas cenas de abuso sexual contra crianças e adolescentes eram o que essas pessoas faziam e boa parte continuam fazendo continuam agindo dessa maneira abusando sexualmente de crianças e adolescentes e compartilhando pela internet essas imagens com uma rede de doentes de monstros que acham isso uma beleza estimulante para você ter ideia do quão danoso isso é mas elas não compartilhavam só isso e é aí que entra o papel do pai da mãe da família do professor da professora de todas as pessoas que estão envolvidas de alguma maneira com o processo de aprendizado com o processo de ensino e orientação dessas crianças e adolescentes essas pessoas também compartilham as informações necessárias para conquistar para conquistar a criança imagine que coisa horrível para conquistar a confiança do adolescente e dessa maneira envolver essa criança e esse adolescente que não estão preparados para esse bombardeio de informações e de condutas transversas que fazem com que eles acabem vítimas vítimas de adultos pervertidos e que de alguma maneira ali Marcelas mas no fim das contas vão abusar sexualmente dessas meninas e meninos e depois vão filmar isso e compartilhar em uma rede internacional isso precisa ser combatido o esforço feito pela polícia federal precisa ser um esforço internacional com o apoio da interpol para colocar essas pessoas na cadeia que é o lugar de onde elas não deveriam sair nunca mais esta é a minha opinião essa opinião que eu também estou de acordo Amaral eu já disse aqui algumas vezes aqui no programa da comunidade que tem pessoas que não não conseguem mais nessa vida viver em sociedade e para essas pessoas elas precisam ser retiradas da sociedade ser trabalhada psicologicamente fazer um trabalho aí social ou sei lá o que mas elas não tem condições de viver em sociedade e pessoas que abusam de crianças que usam da inocência dessas pequenas pessoas que estão aí crescendo para aprender o que tem no mundo essas pessoas precisam realmente serem aí afastadas definitivamente da sociedade eu não estou falando de pena de morte não viu minha gente eu sou contra pena de morte isso aí já várias vezes eu já disse aqui mas eu sou a favor da prisão perpétua isso aí já é meu posicionamento sim tem gente que não tem condições de viver em sociedade de forma nenhuma 3307-39-51 3307-39-52 é o nosso telefone para contato você pode participar conosco ligando para o programa da comunidade tem teleaspectador na linha do programa alô alô bom dia bom dia com quem eu falo com a dona Francisca tudo bom dona Francisca fala de onde tudo bom daqui do bairro Terra Nova 2 Terra Nova 2 está tudo bem por aí querida está bem aqui né com nós que nós estamos aqui num seco né mas eu quero fazer uma denúncia a respeito do meu irmão que está no interior foi que houve lá qual é o interior dele qual é o município é ele é na ilha da Machantaria ilha da Machantaria ilha da Machantaria o que está acontecendo perto da da Gutierre o que está acontecendo lá o meu irmão está abandonado lá a comunidade inteira está abandonada lá o meu irmão ligou ontem chorando ontem que não tem nada para comer nada nada não tem nada não tem nada tirar nada está abandonado lá a dona Graça é a responsável pela comunidade ela abandonou tudo ela abandonou a comunidade lá abandonou o povo meu irmão ligou chorando que ela não entrou em contato com com esse porque eu soube que o governo já estava liberando verba os alagados e lá não houve ninguém que fosse lá pegar a informação de como o povo estava lá a população olha só Amaral a situação que traz aqui a gente já recebeu denúncias anteriormente inclusive Amaral trouxe aqui uma reportagem da Estrada de Altaz lá de Careiro Castanha que também o pessoal não recebeu ajuda é impressionante como a gente vê várias notícias aí da Defesa Civil dizendo que está encaminhando ajuda humanitária remédio medicamento e a gente vem recebendo Amaral denúncias de pessoas que nem sequer ouviram falar em ajuda humanitária viu é o desespero Ribeirinho está chegando no desespero é a situação desesperadora daquele que conseguia plantar conseguia criar conseguia colher ali para o próprio consumo para a própria subsistência que nesse momento não recebe apoio da prefeitura se eu não estou enganado a Ilha da Machantaria pertence ao município de Iranduba e aí eu fico me perguntando cadê as prefeituras que não agem nesse momento que simplesmente se viram de costas tem que chegar lá meu amigo tem que chegar lá o prefeito de uma cidade como essa que passa um momento de crise ele tem que tirar se for necessário ele tem que tirar lá da casa dele o quilo de açúcar o quilo de feijão de arroz e levar lá para a família se ele não tem verba ele vai ter que dar um jeito e a gente sabe que não é bem assim não é necessário tudo isso porque tem verba assim para resolver esse problema e chegar com ajuda humanitária a essas pessoas que cobrança essa que faz uma irmã desesperada que recebe a ligação do irmão que está passando isso o pouco vendo a água destruir tudo aquilo que ele construiu ao longo da vida sem nenhuma esperança se olhar para o meio do rio não vê esperança nenhuma Márcia Lasmar vamos em frente com o destaque de polícia Amaral a gente vai trazer agora a prisão e a apreensão de um menor seis pessoas foram presas e um menor apreendido acusado de vender drogas no viver melhor com eles 141 trouxinhas de maconha 39 de cocaína e 306 de ox além de celulares e uma motocicleta também foram apreendidos eles vendiam kits de drogas vejam só vocês kits de drogas a 10 reais uma trouxinha cada eles foram aí presos foram presos e foram apreendidos e todos eles vão responder aí por processo inclusive aí um dos presos foi o Antônio Antônio que vai responder também por falsidade ideológica foi preso também o Michel Miranda que é o líder do bando e é conhecido aí como Gretchen os seis foram encaminhados aí foram presos na hora foram flagranteados e vão responder processo por tráfico de drogas Amaral muito bem a gente observa nessas imagens o narcotráfico que toma conta do viver melhor e precisa ser combatido e é com essas imagens e o resultado do trabalho da polícia que a gente se despede de você são 12 horas e 24 minutos assim a gente encerra mais essa edição do Agora desejando uma ótima tarde amanhã a gente volta com muito mais informação e comunidade uma boa tarde até amanhã e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri